Olá Boaz Desculpem, tenho acento a pôr a fixar a imagem Já se abre um bocadinho Deixem os ar e já se vai Olá Boaz Tenho um ó e um sábado e uma páscoa um ó e uma páscoa Feliz e muito doces Tenham muita paz e amor entre vocês Eu hoje decidi gravar um vídeo sobre uma coisa que eu achei que são homens e era uma eu nasci a 6 semana da vidas viagens é sobre a pessoa pode fazer no fim de semana passar férias ou passar um fim de semana e falaram sobre pessoas que decidem fazer usura achei interessante acho isso uma coisa interessante normalmente as pessoas compram roupa se não servem vão um para outro e há pessoas que estão nesses ursos e nesses eles dizem o workshop é ursos de poucas semanas onde eles aprendiam a saber os urar eu onde eu era miúda onde andava na escola primária não na preparória assim tinha uma disciplina que eram bais manuais eu me lembro na altura de eles nos ensinarem acho que eles nos ensinarem a usarem um lembro de aprender usei o na parte e é ideal agora fazer bainhas isso já não são boa gostava de aprender fazer bainhas usei um fecho ou fazer roupa ou fazer bainhas de alças usei eu acho que uma vez que usavam estava meio mal usada mas usei lembro de usar ah eu acho que uma vez que usavam uma revista era um nome inglês agora não me agora não me provavelmente depois viam uma eu vou dizer a dizer a dizer se deveria fazer o vestido fazer as mangas as alças e lá ensinava é uma profissão e estava muito esquecida e agora estava eu moro em eu moro em por exemplo eu moro em Ires e ali sim no centro de Ires uma loja onde uma pessoa acho que ela sabe uma vez por semana uma pessoa vai a essa loja ensinar os cura para pessoas que já sabem ou para pessoas que não sabem então eu vou lá me informar quando é usa para ver se dá ou não então hoje eu lembrei lembrei de gravar este video e eu espero que gostem um e um like e uma páscoa beijinhos